Para o esporte, para o lazer, o MAP tem tudo. Tem bicicleta CECIDA Calói por R$ 34,900. Walkman da Sony, a MFM e toca-fitas estéreo, R$ 25,900. Autorádio e toca-fitas CCE, a MFM estéreo, R$ 19,000. Fica Virgem VAT Prata para videocassete, R$ 1.190 cada. Só o MAP mesmo, aproveite. R$ 1.190.